Olá, sou a professora Cleane e vou lecionar a disciplina de História para o sexto ano do Colégio Emmaus. Pessoal, vamos iniciar essa aula com a correção da atividade que eu deixei na aula anterior. Eu pedi que vocês fizessem a página 69 e na página 69, gente, tem um texto, um texto mítico, falando sobre os deuses egípcios, sobre alguns deuses egípcios. Quais são os deuses egípcios citados no texto? Osíris, Ísis, Sete e Horus. De acordo com o texto, qual é a explicação para a origem dos faraós? Os faraós teriam sucedido dos deuses no governo do Egito. De acordo com o que estudamos no capítulo 2, essa é uma explicação mítica ou histórica? Vamos lembrar, gente, que uma explicação mítica é uma explicação fantasiosa, é uma história fantasiosa, é uma história que não é verdadeira. Embora não seja verdadeira, através das explicações míticas, a gente consegue conhecer e entender muito dos nossos antepassados. Essa história é uma história mítica. Além dessa, que outra explicação há para o aparecimento dos faraós no Egito? Vai ser por volta de 3.500, né, gente? Quando os dois reinos vão se juntar, o Baixo Egito, o Alto Egito. Na realidade, o rei Menés, do Alto Egito, vai dominar o Baixo Egito e vai unificá-los em apenas um império. Quando isso acontece, Menés vai se tornar o faraó. Ele vai se considerar como o próprio Deus vivo. Por volta de 3.500 a.C., os diversos nomos deram origem a dois reinos. O Baixo Egito, ao norte, e o Alto Egito, ao sul. Por volta de 3.200 a.C., ao que parece, o chefe do Alto Egito unificou os dois reinos. Tornando-se o faraó e subordinando os nomos, né, os nomarcas ao seu governo central. Ele se apresentava como um Deus vivo. E assim impunha seu poder aos demais povos. Os faraós, gente, eles eram, assim, sagrados, né, pessoas sagradas para a sociedade. Tanto que várias pirâmides, né, o Egito antigo, ele vai ficar conhecido em função das pirâmides que foram construídas em nome destes faraós, para estes faraós e que foram construídas durante o governo destes faraós. Finalizamos a nossa correção. É pouquinha coisa. Nós vamos continuar com a matéria. Nós estudamos, gente, que a civilização egípcia foi a primeira civilização que surgiu no continente africano. É bom a gente ter em mente e saber que é uma civilização africana, por conta até, gente, da história da África. Esse período que há, é a unificação do Alto Egito e do Baixo Egito, gente, é conhecido como período pré-dinástico. O período dinástico é quando o rei do Alto Egito vai fazer a unificação com o Baixo Egito e, a partir daí, o governo, né, o poder, ele vai sendo sucedido por famílias. Isso que quer dizer dinastia. São as famílias, é sucedendo ao poder. O poder, ele é sucedido por hereditariedade, né, é passando de pai para filho. Depois da, esse primeiro período, gente, dinástico, após a unificação do Antigo e Baixo Egito, ele vai ficar conhecido como Antigo Império. Nesse período, vai haver a expansão territorial e, nesse período, também, vai haver a construção de grandes pirâmides. E as pirâmides, elas vão representar o poder desses faraós. É o que significa, né, o faraó ser um deus. Nessa imagem aqui, nós estamos vendo as primeiras pirâmides egípcias que foram construídas. Elas eram, tinham lados inclinados, né, telhado, plano e degraus. O que é que acontece, gente? Essas pirâmides, quando foram construídas, elas contavam com muita mão de obra. Porque eram enormes e demandavam muito tempo para ser construídas. Essas pirâmides, elas foram muito trabalhadas, principalmente, durante os reinos dos faraós. Os faraós são os faraós da Quarta Dinastia do Antigo Império. Quando isso acontece, que esses faraós vão se empenhar na construção dessas pirâmides, vai haver uma seca, né, do Rio Nilo. As cheias, elas vão diminuir e, somado a isso, a produção vai diminuir. Então, quando a produção diminui e a população começa a sentir falta de alimento, vai haver uma revolta. Aí, os líderes nomarcas, os antigos chefes nomarcas, que estavam subordinados ao poder do faraó, eles vão contestar o poder do faraó. Então, vai haver um enfraquecimento político no Antigo Império. Lembrando que o Antigo Império, ele vai de mais ou menos 3.200 a 2.000 anos antes de Cristo. Quando isso acontece, vai ser o marco, né, para a passagem do Antigo Império para o Médio Império. Então, o que marca o Antigo Império, ele é marcado pela construção de grandes pirâmides e pelo enfraquecimento do poder do faraó. Por quê? Vai faltar alimento, a produção de alimento, ela vai diminuir. Quando há esse enfraquecimento, os nomarcas, eles vão contestar o poder do faraó e a região, ela vai sofrer algumas invasões. A partir daí, vai se iniciar o Médio Império. O que caracteriza o Médio Império? O Médio Império, ele é caracterizado, gente, pela reunificação do Egito. Pela reunificação desse reino. Agora, a cidade será Tebas. Ou seja, esse reino será reunificado, tendo como principal cidade Tebas, que vão expulsar esses invasores asiáticos que chegam no Antigo Império. O que vai acontecer no Médio Império? O que marca esse Médio Império, gente? Vai haver uma organização administrativa e governamental. Só que as invasões, elas não vão parar. O território egípcio vai continuar sendo invadido. E um dos povos importantes, que vão ser importantes para a sociedade egípcia, que vão invadir a cidade de Tebas, serão os Ixos. Os Ixos são povos originários da Ásia. Eles vão permanecer por um longo tempo na cidade de Tebas. Enquanto eles estão na cidade de Tebas, a sociedade egípcia vai aprender algumas coisas. Eles vão aprender a usar o cavalo. Eles vão aprender a usar o carro de guerra. E vão aprender a usar o cobre, gente. Eles vão aprender a manusear o bronze. O que nós temos que lembrar? Que a civilização egípcia foi uma das primeiras civilizações que surgiram na África. Essa civilização vai surgir no período neolítico, quando os povos começam a se sedentarizar. Eles vão surgir às margens do rio Nilo. As cheias do Nilo vão propiciar a formação de terras férteis com humos. Esses povos vão se formar inicialmente em nomos, em comunidades agrícolas. A população vai aumentar. A produção vai aumentar dos nomos. Vai surgir o líder no marca para organizar a produção, organizar a construção de diques. Quando isso acontece, posteriormente, os nomarcas do Baixo Egito vão se unir, formando um reino. E as comunidades nomos do Alto Egito também vão se unir, vão formar um reino. Quando isso acontece, Menés do Alto Egito vai dominar o Baixo Egito e vai formar um único império. Lembrando, esse processo vai acontecendo ao longo do tempo. Mas as primeiras comunidades nomarcas dos nomos que se formaram aconteceu no Neolítico. O Neolítico é quando acontece o quê? Domesticação de animais, desenvolvimento da agricultura, certo? E processo de sedentarização. Nesse período aqui do Médio Império, o que vai acontecer? Esses egípcios, eles já vão aprender a utilizar metais. Eles vão aprender a utilizar o bronze. Afundir o bronze para confeccionar suas ferramentas. Certo? O fim do Médio Império, gente, ele vai ser caracterizado quando os egípcios vão expulsar os ixos do território de Tebas em 1580 a.C. Sob o comando do faraó Amósis I. Aí vai se iniciar o novo império. No novo império, gente, ele vai se iniciar com a expulsão dos ixos. Os ixos serão expulsos, mas vão deixar um legado muito grande para os egípcios. Inclusive, a arte da guerra. Os egípcios vão formar um exército forte. Esse exército forte no novo império, que vai de 1500 a.C. a 525 a.C., vai haver a expansão territorial, a conquista de novas terras. É nesse período do novo império, gente, que vai haver um grande auge econômico, auge econômico e militar do Egito. Nesse período, nós vamos ter o tráfico de escravos no Egito. Por que nesse período vai ter o tráfico de escravos? Porque, lembra que eu falei que esses povos vão estar com um exército forte, militarizado, que vai haver a expansão territorial. À medida que novas terras são conquistadas, os prisioneiros dos conflitos, eles são transformados em escravos. Nesse período, também, eles vão aprender a usar o xaduf. O que é o xaduf, gente? O xaduf é como se fosse uma bolsa. Essa bolsa é presa em uma haste e tem um contrapeso na outra ponta. Quando eles fazem isso, essa bolsa recolhe água e essa água, gente, ela é jogada no solo, no solo mesmo, para irrigar a plantação. Então, essa água retirada, ela é despejada nas canaletas. E dessas canaletas, elas vão escorrer para a produção, irrigando a terra, molhando a terra. No Médio Império, também vai ser caracterizado por conflitos, por disputas políticas entre a nobreza. E essas disputas políticas vai levar ao enfraquecimento da política, ao enfraquecimento do Egito. O que vai permitir a invasão de vários povos, os persas, os assírios, povos do Império Romano, dentre outros. Então, gente, esse é o fim do Egito. O Império Egípcio, ele vai entrar em declínio com essas invasões. Vamos entender um pouquinho como que eram as crenças desses povos egípcios. Eles acreditavam, gente, na vida após a morte. E eram politeístas. O que é politeístas? É que acreditavam em vários deuses. Poli vem de vários, né? Os deuses tinham uma forma humana e animal. Eles representavam elementos da natureza. Essa forma humana e animal, gente, desses deuses, é chamada de antroposomorfismo. São as representações humanas com parte humana e parte animal. Nessa época, cada nome, gente, tinha sua crença, tinha seus cultos. O faraó, ele queria unificar essas crenças. Fazer com que todos seguissem a mesma doutrina religiosa. Mas, mesmo assim, em alguns normos, eles continuaram praticando a sua crença, a sua religião. Como os egípcios acreditavam que após a morte, a vida continuava, tinha vida após a morte, eles seguiam uma vida se preparando para a vida após a morte, para receber todas as bonanças na vida após a morte. Quando eles morriam, a alma, gente, eles acreditavam que a alma, ela voltaria para o mesmo corpo, para seguir uma nova vida. Mas essa alma, ela era julgada, ela era enviada ao reino dos mortos. Quando chegava ao reino dos mortos, ela era julgada. Como que ela era julgada? O coração, ele era colocado em uma balança e tinha como contrapeso uma pena. O deus Anubis colocava o coração do morto em uma balança junto com uma pena. O que significava isso? Isso simbolizava a justiça. Se o coração tivesse o mesmo peso que a pena, o morto seria recebido no reino de Osíris. Se pesasse mais que a pena, sua alma seria destruída. O morto, gente, ele era preparado no processo de mumificação, que tinha várias etapas. Normalmente, naquela época, a mumificação, ela era característica das pessoas ricas, das pessoas que tinham condições de pagar por esse processo. foi com o processo de mumificação que os egípcios, eles fizeram várias descobertas na área da medicina, com conhecimento da anatomia humana. A anatomia é o estudo da estrutura e da forma externa e interna de um órgão ou ser vivo. Além de avanços na medicina, de conhecimentos na medicina, os egípcios, eles vão desenvolver também a astronomia, a engenharia e a matemática. A matemática, ela vai avançar com os escribas, que são figuras extremamente importantes nessa sociedade, com a cobrança de impostos. De impostos, né? Vamos entender nesse infográfico como que acontece o processo de mumificação. Primeiro, há limpeza do corpo, retira-se todos os órgãos da pessoa, com exceção do coração, porque acredita-se que o coração vai residir as emoções e a inteligência. E quando a pessoa retornar na próxima vida, ela vai precisar desse coração. Alguns adereços são colocados nesse corpo, né? O olho de Wadjet colocado na testa é a garantia e proteção e apoio para a cabeça. Esse cara velho impedia que o coração se separasse do corpo. Nó de Isis colocado no peito pedia segurança a deusa Isis e Anki ajudava a superar os obstáculos da outra vida. Depois de feita essa limpeza, gente, era feita desidratação e preenchimento. O corpo, ele era coberto com natrão, que eram cristais de sal. Ele ficava lá por pelo menos 40 dias. E as cavidades, elas eram preenchidas com betume. Betume é um líquido grosso, preto, tá, gente? Posteriormente a isso, o corpo, ele era enfaixado com bandagens de linho. E onde a pessoa, gente, ela era colocada no sarcófago, né? Dentro do sarcófago ia junto roupas, riquezas, comida, tudo que ela fosse precisar na vida futura era colocado dentro do sarcófago. Eram colocadas joias, de linho. essa, esse método, né, essa forma de cultuar, né, os deuses também, ele é visto aqui quando é feito o processo de mumificação. Observem que um sacerdote, gente, ele usa uma máscara de anubis. Durante esse processo também, é feita a leitura do livro dos mortos. O que é o livro dos mortos? São textos religiosos, são orações escritas em pergaminho e que normalmente eram colocados no sarcófago junto com o morto. Vamos entender um pouquinho agora sobre a arte egípcia. A arte egípcia, ela vai envolver esculturas, pinturas, tumbas e as pirâmides, né? Claro, é o Egito das pirâmides e a sofisticação das tumbas. Essa sofisticação, gente, ela vai ser de acordo com o poder do faraó, com a riqueza deste faraó. As pinturas egípcias, normalmente, elas são bem coloridas, estão vendo? Os desenhos, gente, eles são sempre feitos de perfil, como se a pessoa estivesse de lado, tá vendo? Olha os pés, olha as mãos e são muito coloridos e tanto homens quanto mulheres e crianças são desenhados com muitos adereços, com muitos adornos, com muitos enfeites, né? Os enfeites, eles vão indicar o nível social da pessoa naquela época do Egito Antigo. Como eu falei para vocês, eles vão usar muitas cores fortes, né? No Egito Antigo, surgiu as primeiras formas de escrita, tinham três principais, a hieróglifa, hieroglífica, né? Que era uma escrita sagrada, que era uma escrita utilizada nas tumbas dos faraós, nas paredes de túmulos e templos e a escrita hierática, que era usada para documentos e a escrita demótica, que era mais popular. Acredita-se, gente, que a escrita hierática foi uma evolução da escrita hieroglífica. Por quê? A escrita hieroglífica era uma escrita em símbolos, é uma escrita pictográfica, cada imagem, ela representa um desenho, representa uma ideia, representa uma mensagem, que é indicar uma mensagem. Eram muitos símbolos. Então, com o desenvolvimento do papiro, foi preciso, né? Ter uma escrita menos complexa. aí surgiu a escrita hierática para o papiro e da escrita hierática avançou-se para a escrita demótica. Com a conquista do Egito por outros povos, por vários povos, essas escritas foram se perdendo com o passar do tempo. Essas escritas são encontradas, gente, em sítios arqueológicos, por estudiosos, e principalmente na região de Roseta. Inclusive, existe a pedra de Roseta, que é o registro da escrita hieroglífica, uma forma de escrita egípcia. Bom, finalizamos a nossa aula. Tem algumas atividades para vocês fazerem na página 75, fazer todas as atividades, tá bom, gente? Se for preciso, voltem no livro, façam anotações, registrem as informações mais importantes. Fazer a página 75, né? Bons estudos para vocês, até a próxima aula e lembrem-se, juntos no caminho certo. Tchau. tchau, tchau. Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto